E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje no castelo do Elker Carlos, o rei do coin. Para quem vai na Bitconf é o pai do reizinho e o marido da Rangel Carlos. Para quem está acompanhando no grupo as propagandas da Treza, sabe de quem eu estou falando. Bom, como vocês sabem, eu administro o grupo, a equipe da moderação, e a gente tem recebido diariamente muitos pedidos para excluir posts do Elker e do novo empreendimento dele. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para o Elker é assim, Elker, dá real aí, você é piramideiro, Elker? Então, é a pergunta que eu mais recebo. Uma coisa engraçada antes disso é que ninguém sabe quem é o Elker, ele sabe que é o marido da Rangel e o pai do reizinho. O que o Elker faz, ninguém sabe, mas vamos lá, o Elker não é piramideiro. Para a tristeza de muitos, eu não sou piramideiro porque nós estamos construindo um castelo. O Elker não é uma monarquia, não é um Egito aqui. Mas não, nós não somos piramideiros e apesar das brincadeiras que a gente faz, inclusive com o pessoal da Anubis, que é amigo nosso também, sobre pirâmide, a gente é o mais sério possível. E sim, existe muito pedido de exclusão aí. Para mim mesmo, o pessoal está chegando. É, toda a gente recebe lá. É que assim, a gente está vivendo um momento aqui no Brasil bem delicado, né? A gente teve aí, no mínimo, dois casos bem conhecidos, né? Gigantes. De problemas aí, de muita gente que perdeu, né? Que perdeu bitcoins, perdeu dinheiro. Então, é até natural esse clima de desconfiança, né? Eu, particularmente, acho que é natural, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente tem que combater isso também. Porque se a gente deixar prevalecer esse clima de desconfiança geral, não vai surgir empreendimento nenhum mais no Brasil. O mercado não anda pelo preconceito, né? Porque não vai andar mais. Qualquer coisa tem alguém que ir batendo. Eu lembro, quando eu fui a primeira de conf em Brasília, eu fui falar sobre pool de mineração para o Fofo Work. E o pessoal nem sabia o que era, não escutou o que eu estava falando, mas estavam me condenando por pirão, porque não conheciam. Então, eu concordo contigo e a gente briga bastante, a gente me conhece, a gente sabe que eu sou muito estressado. Por causa disso, porque existe muito preconceito. E um dos motivos que a gente lançou os produtos novos é para tentar mudar esse cenário mesmo. Nós estamos sim usando o marketing piramidal, porque é só esse que chama a atenção de alguns grupos de pessoas. Mas não, a gente está fazendo o mais correto possível para mostrar para as pessoas que é possível ter empreendimento que não seja exchange. Porque no Brasil parece que somente exchange que presta. E agora nem exchange, ativamente, né? Agora as exchanges também começaram a virar, ser algo. Exchange ficou meia hora com problema, pode ser problema no servidor. Já começam as acusações. E até, assim, empresas que a gente sabe que é séria, gente que está aí desde 2012, 2013, trabalhando, nunca deu problema nenhum, nunca lesou ninguém. E aí, bem isso aí, acontece, a plataforma fica fora do ar meia hora, uma hora, ou até mais tempo. Pode acontecer ficar mais tempo e já começam as acusações de que a pessoa roubou, sumiu, né? Esse é o pior, porque eu digo assim, parece que o pessoal não se põe no lugar do administrador da empresa. Porque as pessoas vivem, parece que é o mundo perfeito, que a internet não cai, que os servidores não caem, que a rota... Hoje aconteceu que nós temos serviços nossos em algumas regiões do país inacessíveis. E não era problema com nós, era um servidor da Cloudflare, por exemplo, que estava tendo problema. Mas quem é que estamos acusados de ter assumido o dinheiro? Cara, era questão de horas. Mas a gente já começou a receber e-mail, recebe perguntas, ligação, o que aconteceu? Então, o preconceito é conseguado. Pode acontecer problema em tudo quanto é área. O WhatsApp pode ficar fora do ar no ar, o Facebook pode cair, o Instagram. Mas deu problema, a reação da Fito Moeda, a primeira, já acende o farol, já acende o alerta. Golpe. É golpe. Banco fica fora, tem que estar fazendo a transferência, 4 horas da tarde, horário bancado, porque quer comprar, às vezes, o Bitcoin, tu não consegue porque o teu banco está fora. Mas o banco é normal, é instabilidade. Fica aí, o que eu acho 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 que é o problema. É, como eu falei, é natural, né, é ter certo ponto normal, mas a gente também tem que pensar um pouco mais, né, não partir direto já para essa conclusão, porque senão é aquilo, não vai estudar mais nenhum empreendimento novo no Brasil. E, de repente, você aí que está vendo esse vídeo, né, e você participa, você reforça quando esse tipo de coisa acontece, você é daquelas pessoas que já vai para o Facebook fazer acusações, questionar e tal. Daqui a pouco você tem uma ideia legal, daqui a pouco tu quer iniciar alguma coisa bacana, alguma coisa inovadora, quer sair de fora de exchange, né, que exchange é a primeira ideia. Se você acabasse as exchanges de todo o resto do mundo, ficasse só as do Brasil, eu acho que mantinha funcionando normalmente as negociações de todo o planeta. De todo o planeta, que tanto é que você tem aqui. Então, daqui a pouco tu tem uma ideia legal e tu não vai conseguir ninguém que te financie, ninguém que te apoie, ninguém que confie em você, porque você também está colaborando em disseminar essa cultura de que todo mundo é desonesto até que se prove honesto. E é o contrário, né, eu continuo acreditando que todo mundo é honesto até que prove que não é. Porque se eu não acreditar nisso aí, então estou perdido, não tem mais o que fazer. Eu brinco muito com o pessoal, é que assim, existe uma coisa chamada de indícios. Tem negócios que você olha, você analisa e você vê que tem indícios de ser ilícito. Mas até que se prove, você não pode ficar batendo. Até por questão de lei, pessoal, ah, Estado que se ferre, mas independente disso, tem uma questão que é social, que é você olhar o outro lado. Por exemplo, nós tivemos recentemente algumas empresas oferecendo valores absurdos diários. A gente sabe que o dinheiro é impossível fazer. Então você pode concluir que tem indícios, claro, de que aquilo pode ser um golpe. Mas daí você sair já batendo no cara é até crime. Então é complicado. E as pessoas do mercado maximizam isso. Tudo que ela não entende, ela antes de ler sobre o assunto, ela sai batendo. E outra que eu gosto muito de falar, o pessoal fala de Satoshi criou isso, Satoshi criou aquilo. E eu vejo muita gente falar de Satoshi e ao mesmo tempo fazer algo que o Satoshi condenaria. Satoshi falava que você é seu próprio banco, para que você seja dono do seu próprio dinheiro. Se eu sou dono do meu dinheiro, por que eu não posso colocar onde eu quero? Por que eu sou obrigado a aceitar a opinião de um terceiro, que dizendo que o CRIPA, por exemplo, não presta? Que eu não posso fazer isso porque é do CRIPA? E eu acho que aí também está um ponto da questão da liberdade. As pessoas, elas parecem que não estão preparadas para ser livre e para ver as outras pessoas sendo livre. É engraçado até porque tem muita gente no grupo que critica, diz assim que tem setores que querem o Estado protetor, o Estado papai, mas elas têm esse comportamento de papai também, né? Por elas, às vezes, porque estão há mais tempo nesse meio, elas acham que elas sabem distinguir o negócio que é certinho e o negócio que é errado. Então, se tu não seguir o conselho dela, tu vai se ferrar porque tu vai estar indo mais. O mais engraçado, eu tenho alguns conhecidos ali já carimbados no grupo, que estão sempre falando mal do Estado, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, mas a primeira pergunta que me fizeram quando apareceu a empresa, qual o CNPJ? Mas tu não é contra o Estado, cara? Então, a ideia da CRIPA não é você ser livre, não é você não ter um vínculo com o Estado, você não ter essa coisa. Aí o primeiro pergunta do cara é, qual seria o CNPJ? você tem que decidir, ou é de um lado ou de outro, e não que seja errado isso, mas é que as pessoas estão maximizando o problema em tudo, problematizando tudo. É uma campanha de marketing, como teve agora, recentemente, que é marketing como qualquer outro, é marketing como uma hamburgueria está falando dos veganos, é marketing como a cerveja está com a verão lá todo ano, mas se é no criptomercado não pode porque não é legal, porque não... Poxa, gente, vamos lá, vamos aprender a respeitar os outros. Mas vamos voltar para o nosso investimento, porque, cara, isso é tudo vai longe. Isso é tudo vai longe. E a primeira coisa, né, a gente sempre fala, procure entender também. Não é porque eu estou falando, porque o Elker fala, que você vai sair já, porque daqui a pouco eu vou concluir que você é um abobado. A pessoa chega, fala, investe, investe aqui, vai até por sempre, você vai lá e investe. Você não se informa antes, você não pesquisa na internet, não fala com mais pessoas. Tem que fazer isso. Não é porque eu, porque o Elker, porque o Voipa Minodas, porque o Rodrigo Desce falou, porque o... Qualquer um, né, não interessa quem falou. Você tem que questionar, você tem que estar convencido. Você vai investir um negócio que você não está convencido? É até uma agonia, né, até uma agonia, porque você vai colocar lá os bitcoins, vai colocar o seu dinheiro e vai ficar toda noite pensando, será que amanhã o... Amanhã era certo? Será que o fulano estava certo? Não sei, não sei essa pessoa. Se informe e depois que você está convencido, aí você vai lá e faz seu investimento. Então, assim, explica para a gente de onde que vêm os rendimentos aí. De onde que eles vão surgir. É a principal pergunta, né, eu acho que, e é o mais importante. E, concluindo o que o Kripa disse, pergunte, chame alguém da empresa, faça todo tipo de questionamento. Não existe questionamento bobo, burro, isso não existe. Existe desconhecimento. Para sair do desconhecimento, tem que perguntar. Sobre o rendimento, até fiz um vídeo, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, coloquei no canal do Rei do Coin, sobre isso. Nosso rendimento, o que a gente faz? A gente pega o capital investido ali, que pode ser em duas moedas. Tanto o RDC, que é uma moeda nossa do projeto, já tem mais de um ano, está com o valor estável, tudo bonitinho. Mas a gente não foca no marketing dela, porque não é esse o principal objetivo dela. E tem o Bitcoin. Então você pode depositar em qualquer uma das duas. Tanto o Bitcoin, quanto o RDC. As duas dentro da plataforma funcionam de formas diferentes. Sistemas diferentes. Então, às vezes o Bitcoin vai render mais, às vezes o RDC vai render mais. Mas, de modo geral, o que a gente faz é pegar esse capital. Se for RDC, a gente troca para o Bitcoin. E compra outras altcoins. Prioritariamente, altcoins que tenha masternode, que tenha stake. Então, hoje, fica mais ou menos assim. 50% de tudo que a gente arrecada vai para masternodes que são estáveis, que a gente conheça. 30%, 40%, mais ou menos, vai para arbitragem trade. Hoje, a gente utiliza algumas empresas para fazer isso. A gente dilui o capital em vários lugares. Por quê? Se alguma dessas empresas amanhã ou depois sumir com esse capital, o prejuízo que a gente tem é mínimo. Porque está diluído. O pessoal fala, mas é um risco. Toda empresa de arbitragem vai estar exposta a risco porque está nas exchanges. Então, quando as exchanges vieram a subir ou se aconteceu alguma coisa, o risco é pequeno porque ela está dividida em vários. Nós fazemos a mesma coisa. Nós dividimos o nosso portfólio em várias empresas de investimentos. Para que a gente possa somar esse resultado. E aí, uma vai pior nesse mês, a outra vai melhor. E aí, a gente tem um ganho médio, que hoje fica em 3%, mais ou menos, tanto no Bitcoin quanto no RDC. O RDC está um pouco mais alto, o Bitcoin um pouquinho mais baixo. E vem daí. No trade arbitragem automatizado de empresas parceiras, já temos o robô próprio de arbitragem que está em teste com pouco capital ainda. E o masternode, tanto compartilhado quanto full, através da Forestake, que também é um projeto nosso. Então, vem daí esse dinheiro. Não vem, tipo, não é inventado. E, em breve, a gente vai ter no site as informações. A gente não pode colocar o nome de quais empresas a gente está colocando capital, porque são de regras, que é uma parceria unilateral. A gente vai colocar, tem tanto no arbitragem, tem tanto no trade, tanto no masternode. Quais são as carteiras de masternode que a gente tem. A gente já está preparando tudo isso para liberar nas próximas semanas aí. Então, é isso. É o quê? Acho que deu para responder as principais, as dúvidas mais frequentes aí. Tem o site, que vai aparecer depois aqui em algum lugar. O castelo do Rei do Coi fica aqui em Folhanópolis, tem endereço lá no site. Está no site o endereço? Está, está no site. Então, tem local para quem é preocupado, para quem quer saber do local. Quem quiser vir tomar café. Isso. Vem num dia que eu não esteja aqui, porque senão você não vai ter café para tomar. Acabou com o café umas duas vezes hoje. E é isso então, essa é a... Eu estava nos meus planos de começar a fazer entrevistas, né? Então, esse aqui eu vou considerar como a primeira... Projeto piloto. Projeto piloto. A entrevista zero, então. E boa, boa, boa. Não, mas é isso aí. Até comentei com o Vlad a gente fazer o vídeo, porque assim, as pessoas perguntam muitas coisas, mas parece que as pessoas não gostam de ler. Então, a gente escreve, escreve, escreve. Então, o Vlad escreveu em diversas oportunidades sobre isso, a questão da confiança. Mas as pessoas não lêem, então o vídeo eu acho que é interessante. E a partir do momento que tu começa a botar todas as empresas dentro do grupo, para conversar, para a galera poder tirar dúvida. E mostrar que não tem dúvida boba, não tem dúvida idiota. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu lugar. E é isso aí. E vamos estar no dia 15... Vai na Bitconf. É. Vai na Bitconf dia 15, 16 de novembro. O Elker vai estar lá, já esteve em várias, né? Vai estar nessa aí. Não só o Elker, né? Todo... Praticamente todo mundo desse meio aí, né? Se você quer conhecer, eu acho que o melhor lugar... O melhor lugar de mais gente ao mesmo tempo, é na Bitconf. Então, 15, 16 de novembro, apareça lá, acesse o site, compre o ingresso, tu ajuda a organizar. Isso aí, gente. Obrigado, Elker. Tchau, tchau, até a próxima. E aí, gente.